Este sábado foi diferente para o pernambucano. A marcha para Jesus de Pernambuco recebeu cerca de cem mil pessoas de várias denominações religiosas, segundo o corpo de bombeiros. A Avenida Boa Viagem ficou lotada para o encontro das igrejas, dos cristãos. O público compareceu. O pernambucano aproveitou esse encontro na Avenida Boa Viagem para fazer suas orações. O presidente da República Jair Messias Bolsonaro esteve presente o tempo todo na marcha para Jesus. Desembarcou no Recife às onze horas e seguiu em uma grande motocicleta pelas ruas do Recife. Estima-se que mais de vinte mil motociclistas acompanharam o presidente. Direto do aeroporto dos Guararapes para um almoço com os pastores de diversas igrejas. Após o encontro, o presidente, a primeira dama e a comitiva seguiram para a Avenida Boa Viagem. No trio elétrico podia se ver o presidente tranquilo, falou sobre temas importantes, chamou algumas crianças para perto dele, orou com grande público, foi ungido pelas igrejas e cantou o hino nacional. O presidente Jair Messias Bolsonaro falou dos valores da família, das liberdades e do seu compromisso com o povo nordestino. A marcha teve início às treze horas e se estendeu até às dezenove horas. A primeira dama Michele Bolsonaro falou e orou para o grande público presente. Em seguida, o presidente e sua comitiva seguiram para Brasília. De Recife, Joélio Alves para a Jovem Pan News.